Música Fala rapaziada, beleza? Beleza? Ufa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar um vidinho de Skywars pra vocês, né? Eu tava vendo um vídeo do Luguin hoje e eu falei Não, 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 não tenho que ser melhor que ele Tenho que ser melhor, não vou ser melhor que aquele Que mano, eu tava vendo ele jogar e eu fiquei impressionado, tá ligado? Como que ele joga tão rápido, faz o negócio tão melhor no negócio Então velho, eu quero melhorar e quero ficar bom que nem ele, né velho? Então eu vou jogar a mesma coisa que ele jogou, mano, o ranqueado Eu vou dar aula aqui nesse negócio aqui Cadê? Mega, teens, aqui não tem ranked? Aqui ranked, será? Será, 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 será? Ai, vamos lá então Cinco, quatro São quatro pessoas só na sala, beleza galera? Então vamos lá Vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer Eu não conheço nenhum mapinha, né? Então eu não sei como que eu tenho que conhecer os mapas antes de tudo, né? Beleza, beleza Vamos ver o que eu vim aqui Uma assa dourada Isso daqui, beleza Onde tem mais baú? Aqui tem mais baú Beleza, beleza Eu tô ligado aqui coisa, velho Eu tô ligado aqui Tem mais baú aqui Tem baú aqui dentro Tem, tem Eu tô ligado aqui XP da bigorna, né? Da bigorna Então vamos lá Vamos lá ver o que a gente consegue fazer Eu vou pro meio já, mano Essa galera tá indo pro meio já Loucona Eu vou pular ali já Vou pular aqui Já vou comer isso daqui Vou comer isso daqui E vou matar esse cara aqui Oi, oi, oi Oi, cara Oi, cara Matei Matei, 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 matei Beleza Ai, não Não, 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 não Ai, que droga Que droga Que droga Vamos outra, vai Vamos outra Duro que eu não sei os negócios, né, galera? Eu não sei os mapas Então isso que me atrapalha bastante Tipo, quando eu conhecer mais os mapas Vai ficar bem melhor pra gente, né? Vamo lá 3, 2, 1 E foi Foi, 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 foi Beleza XP, XP, XP XP é bom XP é bom Só tem que ficar um pouquinho mais rápido, né, velho Como que eu faço aquele negócio da XP, velho? De colocar a bigorna Eu não sei como que alguém faz aquilo Eu não sei como que alguém faz aquilo Aqui Aqui E aqui Vou botar mais um balão aqui Beleza Beleza, bora pro meio Bora pro meio Bora pro meio aqui Porque ela vai pra lá Beleza Beleza Tô aqui no meio já Tô no meu Uca 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 Que é um monte de poção de Vou tomar uma java Vou tomar uma java Pra ficar esperto aqui Só pra ficar ligeiro Beleza Não tem nada aqui Vou encantar minha espada, mano Smash, mano Que lixo Que lixo O que que vem disso daqui? Cadê a botinha? Põe a botinha Beleza Não tem nada Tá, não tem nada aqui, velho Não veio porca Aqui tem um cara 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 Ai, que droga Ai, que droga Ah, mano Ele foi com meio coração, mano Ele foi com meio coração, mano Que droga, velho Mano, se eu treinar um pouquinho isso daqui Eu vou ficar bom, mano Eu só sei que eu tô perdendo um monte de pontos, né Depois pra me recuperar Vai ser complicado pra caramba, né Mas vamos lá Vamos lá Tem um monte de baúzinho ali, vai Ah, tem que escolher o kit Hum Eu posso Se eu ganhar Coi, eu posso escolher os kits, né O peitoral O peitoral é bom O peitoral é bom O peitoral é bom Aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Vamos, vamos, vamos Beleza, espada 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 e bora Espada e bora Espada e bora Espada e bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Que, 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 que Nossa Tem mó, galera Tem um monte de pessoas aqui Colhei Ai, que Ai, que filho da mãe Nossa senhora Por que ele vem combatendo, Luiz? Bota o avô do check, vai Eu ia matar com a flecha Eu ia matar com a flecha Só não, anda reto Morre não, velho Morre não Morre não Calma, 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 calma Ai Bota o avô do subito Não Aqui é o Ronaldinho, filho Aqui é o Ronaldinho Ah, mentira Ah, mentira Deixa eu jogar um, velho Não, eu tô jogando Tô treinando Deixa eu jogar esse negócio aqui Meu mapa, velho Não gostei desse mapa aqui não, velho Não gostei Não curti, não Vai Vai, começou, velho Mano, eu quero ficar bom nesse negócio Vou ficar bom, sabe, velho Vou ficar bom nesse trem aqui Aqui, 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 aqui Pega Ó, velho, é um poçãozinho Poçãozinho, poçãozinho Eu não sei porquê, mas quando o coisa faz, mano Ele ganha uma bigorna no second kit aqui lá Não sei Será que é um kit? Que é muito bom, velho Ele ganha e já começa com a espada de Sharpen, tá ligado? Que, que, que Nossa senhora, vem bem, vem bem aqui Aqui, aqui, vem bom Aqui, vem bom Sou o deus daquilo, Luiz É, sim Ó o tchuzinho aqui Fala enquanto bate, ô Hã? Fala enquanto bate Não consigo, não consigo Não consigo bater Falar e bater Não consigo falar e bater Nossa senhora, eu sou muito bom nisso daqui Eu sou muito bom nisso daqui, Luiz Encanta rápido tua espada Hã? Encanta rápido tua espada Ele vai, ele vai voltar e vai te matar Não vai Encanta rápido tua espada Ele vai, ele vai me matar, velho Nossa, boa, boa, boa Kenoch o quê? Não, por que que eu não consigo acertar ele, velho? É ruim Eu não sou ruim É ruim, velho Sai Nossa, eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom nesse joguinho Não tem como Não tem como, Luiz Eu sou o rei desse joguinho Eu sou o rei do joguinho Eu sou o rei do joguinho Não tem como não Eu sou o rei do joguinho Eu sou o rei do joguinho Não tem como não, Luiz Tá bom Que que é isso? Que bonitinho Bonitinho sou eu Eu tô jogando ranqueado, Luiz Eu sou bom nesse negócio Bronze Eu sou bônus Você é bronze Eu sou ouro nesse trem aqui Mentira, você é bronze Mano, por que que eu não posso escolher meu kit? Só vou default Tô bem triste Olha, veio bem Vem, 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 vem É o que tava faltando É default Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mano, isso daqui que é ruim pra mim Mano, eu não consigo pegar rápido os itens, tá ligado? Eu tive que clicar aqui Hã? Não sei, mas eu não consigo clicar rapidão Rapidão, 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 rapidão Aí, beleza Tô no meioca Tô no meioca Eu não tenho XP, né? Uuuh, que droga Que droga Aqui, 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 aqui Eu não tenho XP Ah, tem XP Ah, não Você vai jogar? É que eu já vou, mano Não Quer jogar com o mouse? Tá Eu uso, eu já com o mouse Eu vou jogar com o teclado Meu Deus, isso daqui vai dar muito ruim Mano, eu sei que eu tô perdendo um monte de ponto, Luís Eu vou cair no bronze, Luís Isso daqui Tu é bronze? Eu não sou bronze Você é bronze Não, eu não sou bronze É sim Isso não Nossa, deixa o papai Deixa o papai Não Deixa o papai Deixa o papai Deixa o teclado que eu mexo aqui Meu Deus do céu Isso daqui vai dar muito ruim Meu Deus do céu Isso daqui vai dar muito ruim, Luís Meu pai amado Eu sou muito bom nesse jogo Não vai dar ruim É, bom sim É, bom Vai, vai, vai Botinha Vai Amando isso daqui Vai Tá dando muito ruim isso daqui, Luís Vai dar bom Vai ser melhor que eu coloquei isso daqui Você acha o login muito bom? O login é horrível Mano, você tá aqui Ah, você que não sabe fazer o mouse vai lá pra frente O mouse não sabe ficar clicando no botão Ah, você é muito ruim, Luís Você é ruim Você é muito ruim Não, eu vou ganhar essa daqui agora Sai Sai, eu vou ganhar essa daqui Eu fiquei bravo E eu vou ganhar essa agora Eu vou ganhar uma que eu fiquei bravo Essa é a última Eu vou ganhar esse trem aqui Depois eu vou jogar uma Não vai não Vou sim Não vai não Vou Não vai não Ah, que eu vou Ó, tem a menininha Vou ganhar da menininha Mano, se eu morrer pro seu menininha Eu vou ficar bem bravo Você não vai morrer pro saco, né? Por que pro saco? É o nome dela Vai, 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 vai 3, 2, 1 Eu pego uma espada com aquele encantamento Que encantamento? Tem lá aqui Meu Deus Só tem esses dois baús? Ah, não, tem um aqui em cima também Um moço Tá portando esse baú, tá portando Tá, vou pro meio Fica vendo eu ganhar essa Fica vendo eu ganhar essa Eu sei se chama você de Luguin, viu? Ô, xinga, mas não ofende, velho Ô, fala enquanto joga Eu não consigo, velho Eu tô, tipo, fui concentrado, tá ligado? Então aprende Eu consegui, tu velho Eu morreu pro saco Morreu pro saco Ah, mas eu desisto Eu desisto desse jogo Eu não quero mais brincar Todo mundo Salve, galerinha Colhei Vou mostrar pra vocês Como é que se joga Sky Wars Tá bom? Queria falar pra vocês Que o cara tava jogando Ali ele é horrível, tá É normal isso Ele ser ruim é É de lei Agora vou mostrar pra vocês Tá, galerinha Vou ensinar pra vocês Como é que se faz Porque Aqui é a inchanidade Tá ligado? Aqui, ó Bota o equipamentozinho direitinho Assim Pá, pum Só que eles tem que vir pra cá Olha, olha só Isso aí é muito simples Ganhar um Sky Wars Principalmente com quatro pessoas É muito easy Easy mesmo Deixa eu vir aqui pra cima Por que você é por cima? Porque eu quero Errou O que? Errou Quem errou? Calma Boa Sharpness Beleza Agora eu sei que eu vou dar um damagezinho maior Vou matar esse carinha ali, ó Morreu 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 Eu vou levar o cara comigo Isso que é importante Pronto, galerinha Mostrei pra vocês aqui Como é que se faz, né, galerinha O cara, assim, ó O nome do cara é o Sherry, né, galerinha Agora eu vou terminar o vídeo Agora por aqui, galerinha Espero que tenham gostado mesmo, galerinha Deixa seu like aí Seu favorito Se você quer mais Sky Wars aqui no canal do Wolf Que é nóis Tá bom? Beijo, galerinha E tchau, Wolf Tchau Boa noite